É, eu voltei. E provavelmente voltei para ficar. Talvez você tenha clicado nesse vídeo. Se você viu o meu vídeo anterior, onde eu explico por que eu deletei a minha conta no Twitter, e agora você viu esse vídeo aparecendo na sua lista de sugeridos, você talvez esteja com um sorrisinho de canto de boca dizendo eu sabia, ou até mesmo tentando entender o que aconteceu para, de repente, eu mudar de opinião. E esse vídeo serve exatamente para isso. E não é necessariamente uma justificativa, porque eu poderia simplesmente voltar a atuar lá dentro e tanto faz. Eu não preciso da sua permissão. Mas, por outro lado, é uma oportunidade para pensarmos juntos. Eu acredito que, afinal, quando eu criei este canal aqui, quando eu criei este espaço para falar com vocês, eu queria expressar as minhas linhas de pensamento e quais são os caminhos que eu tomo para chegar a determinadas conclusões. E eu percebi uma coisa, eu percebi que eu estava certo na minha reflexão anterior, mas eu desconsiderei aspectos extremamente importantes que são específicos da minha realidade. Vamos por partes. Para começar, para explicar por que eu vou voltar para o Twitter, eu vou começar com uma história importante. Veja, lá em 2008, 2009, eu comecei a conhecer o YouTube. Comecei a acompanhar o YouTube, ver o que estava rolando. Comecei a acompanhar essa história toda que se chamava hospedagem de vídeos por meio de uma pessoa física, sem ser por uma TV, por um meio de mídia muito famoso. Eu gostei muito disso. YouTube, você transmite. E eu achava isso incrível, a sua própria televisão do jeito que você queria. Na época, eu criei um pequeno canal. É difícil de chamar canal, porque na época nem havia essa concepção de que era um canal, né? Não havia muito ainda a ideia de inscritos, não havia nada de propaganda de monetização. E eu criei lá o Rascunhos Delirantes. Era um pequeno, era na verdade um conjunto de vídeos. Eu ia lançando vídeos com pequenas esquetes, pequenas comédias, pequenas comédias estilo Family Guy. Um estilo de humor mais sem noção. E eu gostava, me divertia fazendo aquilo, mas era uma brincadeira, era um passatempo. Até que chegou um determinado ponto onde eu deletei todos aqueles vídeos e eles não existem mais. Uma pena tolo eu ter deletado, porque eu poderia muito bem tê-los guardado para a posteridade, para eu poder lembrar das coisas bizarras que eu fazia naquele tempo. Mas, ainda assim, depois de deletar aquele canalzinho, aquele protótipo de canal chamado Rascunhos Delirantes, eu ainda tinha um comichão ali em relação ao YouTube. Porque eu sentia que o YouTube ia ser algo. Eu sentia que aquilo ali ia decolar. Que aquilo ali ia ser uma nova forma de pensar, de se informar e de produzir conteúdo. E que, de certa forma, se eu começasse cedo, eu poderia estar junto no barco que iria crescer. Essa era a minha sensação. Tanto que, depois de um tempo, eu comecei a fazer outro canal. Um canal que a minha ideia era filmar meus acampamentos e mostrar para as pessoas como você vai para o mato. Como você vai para uma aventura com segurança. E foi nesse momento que uma coisa importante eu tenho que enfatizar aqui. Eu sempre pensei, ah, isso aqui tem potencial. Mas, na época, não fazia sentido nenhum. Na época, ficar gastando tempo para fazer vídeo para YouTube era uma coisa que todo mundo até tirava sarro. Numa época onde caras como... Como era o nome daquele rapaz? Eu não vou lembrar agora o nome dele. Enfim, aquele Felipe Neto. Aquele outro rapaz que era grande também, que fez uma esquete falando sobre o Avatar. Não vou lembrar o nome dele. Enfim, tinham vários caras que estavam começando a surgir no Brasil. Era uma coisa muito primária, muito primitiva. Não havia muita concepção. E, para qualquer um que aplicasse um raciocínio lógico, você ia pensar assim. Cara, eu vou gastar meu tempo fazendo um vídeo onde eu não vou ganhar dinheiro. E, ainda, provavelmente, vou ser xingado nos comentários. Qual é a lógica por trás disso? Para que eu vou me expor a isso? Mas, eu sempre tive essa formiguinha de que valia a pena. De que, talvez, seria um caminho necessário. E, eu insisti. E, persisti. E, hoje, tudo o que eu sou aconteceu por conta disso. Todo o julho que você conhece, grande parte das minhas experiências de vida, onde eu moro, quem eu conheço, foi definido, porque eu decidi insistir com aquele canalzinho, lá em 2011, falando sobre acampamento. Num momento onde não fazia sentido, num momento onde ninguém botava fé nisso, eu simplesmente fui em frente e fiz acontecer. E, olha o que se tornou. E, aí, agora voltando à questão atual do Twitter, eu entrei no Twitter inicialmente como uma brincadeira. Quando o Elon Musk adquiriu a plataforma, eu falei, eu vou lá entrar para brincar, para zoar. Não vou levar a sério. Eu vou entrar ali e ver o que as pessoas falam. Eu vou soltar comentários desafiando algumas crenças, entrando em alguns debates, apenas por diversão. E está tudo bem. Eu entrei como um usuário convencional. Ou seja, com a mentalidade de um usuário convencional. Só que, exatamente por fazer isso, que eu entrei e fui contaminado pelos problemas associados a ser um usuário convencional em uma mídia social. Isso significa que eu entrei da forma errada. Porque, veja, quando eu olho para o ex, hoje, o ex-Twitter, né? Quando eu olho para o ex hoje, eu sinto a mesma formiguinha que eu sentia lá em 2009. Eu sinto que o ex vai ser o futuro para a criação de conteúdo na internet. Eu sinto e ouso dizer que quase sei que esse vai ser o caminho. Então, onde está o meu erro? O meu erro foi que eu entrei no ex como uma pessoa usuário convencional. E não com a mentalidade de criar conteúdo. Não com a mentalidade de me tornar um propagador de uma ideia específica. Então, foi aí que eu errei. Veja, será que eu não estou abrindo mão de toda uma construção de carreira futura simplesmente porque eu estou fora do meio de comunicação? Eu viveria tranquilamente sem o ex. Eu viveria sem nenhuma dificuldade estando fora dos top trends. Isso não é um problema para mim. Agora, por outro lado, se você não está na praça, ninguém conhece o seu serviço. Certo? Se você não está num meio onde todo mundo se comunica com a sua lojinha, você nunca vai ter clientes. Isso significa que do ponto de vista como criador de conteúdo, como carreira, como psicólogo, como professor, eu preciso estar lá. Eu não preciso estar lá como o Júlio que fica zoando e perdendo tempo, mas eu preciso estar lá como profissional. Isso significa que aí está o meu erro. O meu erro foi sair da plataforma porque eu estava com um mindset equivocado. Então, agora, eu pensando sobre isso, eu falei, cara, eu não posso errar. Se eu tivesse errado antes, a minha vida teria sido totalmente diferente e provavelmente muito mais chata. Se eu tivesse abandonado o YouTube naquela época porque, sei lá, não valeria a pena, porque eu estava perdendo tempo demais com aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Então, vamos aplicar a mesma lógica no X e ver o que acontece. O que isso significa? Que eu estou de volta. Como eu disse, no entanto, dessa vez, talvez do ponto de vista prático, você não vai ver nenhuma diferença no Júlio que está ali naquela plataforma. Mas do ponto de vista estratégico, eu estou ali com uma missão. Eu estou ali com a proposta de expor a minha linha de pensamento, trazer mais pessoas interessadas para o meu trabalho e criar uma plataforma secundária de propagação de vídeos. Todos os vídeos que eu postar no YouTube, eu vou postar no X. Por quê? Porque sim. Porque eu não sei se vai dar em alguma coisa, mas quem sabe, dê, como já deu no passado, em relação ao YouTube, né? Então, é basicamente isso. Essa é a minha linha metodológica que eu vou seguir. Talvez eu dê um tiro no próprio pé, talvez eu mude de ideia novamente, afinal, quem disse que eu sei de alguma coisa? O meu objetivo é sempre tentar tirar o melhor das situações e me blindar de situações que me fazem mal e fazer reanálises e observar onde você errou em alguma forma de julgamento e avaliar se você está no caminho certo é uma obrigação de todos nós. Se você tomou uma decisão e nunca mais pensou nela, algo está errado. É importante sempre revisitar as decisões que você toma e verificar se elas fazem sentido para você. Como eu disse, talvez para um usuário regular estar no X não faça sentido. Eu, Júlio, como pessoa física, digamos assim, não faz sentido estar ali. Tanto faz, eu não ganho nada com isso. Mas eu, Júlio, como criador de conteúdo, preciso estar ali. É importante para a minha carreira estar ali. Então, veja como é diferente. Veja como existem cenários, contextos e especificidades. E talvez alguns já tenham dito isso para mim nos comentários. Talvez algumas pessoas tenham falado assim, ó, Júlio, mas é importante para você e tal. Mas na época eu não estava pronto para ouvir isso. Na época eu precisava dessa desintoxicação. E talvez por me afastar, eu consegui ver com maior clareza. Então, eu acho que é isso. Eu queria fazer esse vídeo porque, como eu disse, eu não quero simplesmente deixar um buraco de contradição. É óbvio que, se você comparar os dois vídeos, talvez a minha forma de pensar hoje não seja boa o suficiente ainda assim. E está tudo bem, mas eu só queria trazer para você uma demonstração clara de como os nossos pensamentos evoluem, como a gente tem que desafiar as nossas próprias crenças e como algumas vezes a gente erra também na forma de pensar. Então, eu acho que é isso. Eu não quero me delongar demais. Se você quiser me seguir lá, fique à vontade. Novamente, eu não estarei muito focado em tiradas satíricas, estarei focado mais nos aspectos voltados para a minha profissão. mas se você tiver interesse de estar presente lá comigo, fique à vontade. Tá aí, ó. Arroba Julio Lobo SV. Beleza? Vamos ver quanto tempo dura a minha permanência mais uma vez, né? Vai que eu mudo de ideia de novo. Enfim, de qualquer maneira, eu gostaria de saber o que você pensa sobre essa minha lógica nos comentários. Óbvio, né? Que com educação, né? Ninguém aqui é animalesco e ficar ofendendo não faz sentido, né? Se você colocar um palavrão, uma ofensa na sua frase, eu não perco meu tempo lendo você, né? E, obviamente, eu adoro contrastes de opinião. Eu gostaria de saber o que você pensa, se faz sentido o que eu estou dizendo e se, de alguma maneira, você sente que eu poderia tomar outro caminho também. Afinal, quando eu falo em voz alta, eu amadureço as minhas formas de pensar. Mas eu também tenho a oportunidade de receber opiniões de pessoas estranhas que poderiam me agregar a algum ponto de vista que eu não esperava. Fechado? Nos vemos num próximo vídeo.